Domingo, 7 horas da manhã, mas nada de descanso. Depois de uma semana movimentada, é hora de encerrar as atividades em comemoração aos 60 anos do Hospital Universitário Walter Cantidio, o HU. E para isso, um passeio ciclístico. É o momento da gente congregar toda a força de trabalho do hospital. E assim, foi uma semana muito produtiva, muito bacana, que a gente realmente confraternizou e comemorou os 60 anos do HU. Então, nada como agora a gente festejar com um passeio bem alegre, bem divertido, com toda a comunidade do hospitalar. Leudete adora pedalar pela cidade. Há três anos, ela incorporou esse hábito na rotina. O passeio ciclístico foi uma oportunidade para pedalar com os colegas do HU. Tudo de bom, certo? Veio mesmo a fechar mesmo, porque saúde significa bicicleta, caminhada e tudo mais. Três, dois, um, largou! Os ciclistas deixaram a largada num clima de alegria e descontração. Após percorrerem as ruas dos bairros Parquelândia, Bela Vista e Porangabuçu, eles chegaram ao Benfica. Na reitoria da UFC, tempo para um rápido descanso e para a foto oficial do passeio. Além de colaboradores e familiares, o passeio também integrou pessoas da comunidade. João aproveitou a atividade para pedalar com os pais e deixar a saúde em dia. É uma atividade física, é um método de se manter saudável, principalmente para mim, que, como eu sou diabético, a atividade física ajuda a potencializar a insulina. Ou seja, eu tomo menos insulina fazendo mais atividade física. Depois de 10 quilômetros, a linha de chegada foi comemorada. Para Gabriel, ela teve um gostinho ainda mais especial. Ele acabou de aprender a pedalar e já tem um passeio ciclístico no currículo. Vai fazer de novo se tiver ano que vem? Sim! Olha aí, parabéns, hein? Tá cansado ou se tivesse mais ainda aí pedalar? Não é até que eu venho cansado, tá bom, esperando o nosso criança. É o que é mais melhor ainda. Olha aí, ele tá cansado. Mas ano que vem, vai de novo! Com a missão finalizada, o balanço das comemorações é muito positivo. Nós trabalhamos com a saúde e trabalhamos, somos um hospital terciário. Então a gente convive todos os dias, nós convivemos de uma forma árdua. Mas alegre também, porque a gente adora o que faz. Mas nós nunca tínhamos convivido, eu tenho 27 anos de HU, e nós nunca tínhamos convivido dessa forma lúdica. Teve pessoas que eu conheci a família aqui, né? Então isso aí não tem preço, né? E assim, só nos traz, só nos alimenta a nossa alma para que a gente possa cuidar ainda melhor dos nossos pacientes. Eu amo o hospital, trabalho há mais de 20 anos no hospital já. Então assim, esse passeio serve também para a gente amar cada vez mais o hospital. Tchau!